Salve senhoras e senhores, tudo bem? Bem-vindos a mais um Fast News do Motor1.com. Eu sou o Leonardo Fortunati e hoje vamos falar de Hyundai Creta Limited, uma nova versão do SUV, que vende muito bem no nosso mercado e que traz mais equipamentos, cobrando um pouco menos, mas tem ali uma perda. Mas antes de a gente seguir com o Hyundai Creta, já peço aí, se você caiu aqui no canal por alguma busca, se inscreve porque tem vídeo novo todos os dias, avaliação, Fast News, tem de tudo. A Hyundai valoriza bastante a sua relação com o Creta, é um carro importante produzido aqui no Brasil junto com o HB20 e por muito tempo, ele sempre, na verdade ele está sempre entre os mais vendidos, mas chegou a ser o mais vendido do nosso mercado. E boa parte dessas vendas está concentrada na versão 1.6 aspirada, as versões mais baratas, e agora a Hyundai apresentou o Hyundai Creta Limited, que agora fará o papel de topo de linha com esse motor 1.6. Esse é o grande diferencial que ele traz equipamentos que antes eram exclusivos do 2.0 Prestige, a versão topo com motor maior, para o pessoal que não quer tanto motor ou quer pagar um pouco menos, não vê necessidade de ter um 2.0 do Prestige. Ele traz a soda 17 polegadas com uma pintura exclusiva, traz os faróis dianteiros com projetor e luz diurna, a luz diurna fica perto do farol de neblina, as lanternas em LED, o banco em couro, no caso aqui do Limited tem um tom bege, no Prestige é marrom, então é legal para diferenciar, e nas outras versões você vai trazer a central multimídia com a Apple CarPlay e Android Auto, também vai trazer lá vidro elétrico, trava elétrica, retrovisor elétrico, todo um pacote aí de básico, e também piloto automático, 6 airbags, lógico, controle de tração e estabilidade que já está presente na linha inteira, então é uma opção ali um pouco mais barata do que a Prestige, para quem não quer um motorzão, mas o 1.6 aspirado já tem seus 130 cavalos, já está ligado a um câmbio automático de 6 marchas, e para muita gente isso é o suficiente, já que o 2.0 o consumo é mais alto e tudo mais, então ele se enquadra. Além do mais ele custa R$ 99.990, são R$ 8.000 a menos do que a Prestige 2.0 com pacote de equipamentos bem parecido, então aí também quem quer economizar R$ 8.000 no final da conta, essa Limited se torna uma boa opção. E aí, o que você achou desse Hyundai Creta Limited que vai fazer sucesso? A gente sabe que essa faixa de R$ 100.000 é muito importante para os SUVs compactos, é uma faixa de preço que as montadoras dizem que os SUVs compactos vendem mais, a gente pode até ver aí pelo posicionamento do próprio Volkswagen Nivus, que apesar de um pouquinho menor, tem um pacote de equipamento bastante generoso por menos de R$ 100.000 no Highline, T-Cross também tem as versões de R$ 100.000, Renegade, todos eles, até o próprio Kix, tem essas versões de R$ 100.000 com bastante foco, já que é o que mais representa vendas na categoria. Comenta aí embaixo, como eu já disse no começo do vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like e a gente se vê numa próxima.